Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, beleza, beleza Estamos aqui na filmagem tripla Filmagem tripla, é isso aí Tivemos aqui uma reunião Salve, salve É nóis Só de boa? Só de boa nada, só trabalhando E você, passeando? Nada, tô com o Adriel aqui, tô levando pra gravar Beleza, e aí, tudo certo? Passa na loja lá, sabe onde é? Souza Lima Passa lá Falou, vai É nóis Tudo bem? Ai Ei lá, e aí É as primas de trombes Só me tira uma dúvida Fala meu vai É cor de bichona Não mandei pintar, é pique florescente Falou meu vai Vixi, que porra é essa? Olha Nossa, vem na minha garupa linda Caralho Vixi Sai da onde aqui agora Vixi 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 A gente vai atropelar os outros Então pra quem não conhece, seguindo em frente ali é a cidade universitária Campus da cidade universitária Muito bem, muito bem, muito bem Então é isso aí, obrigado, obrigado pela atenção de todos vocês Mais uma vez estamos chegando aos 130 mil inscritos Número expressivo O canal tem dois meses, acho, se eu não me engano é isso Junho, julho, agosto, setembro, três meses Três meses Três meses É, muito bem, temos que virar a direita, certo? É isso É isso Temos que virar as direitas E no farol viraremos à esquerda É isso, é isso Ai É isso, é isso Temos que virar a direita, certo? 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 Amém. 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 Pombinha, pombinha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, tio? Espremendo pro cara dar uma moto, né? Tá fácil. Tchau. 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 Olha lá. Na faixa, né filho? É. É. E aí, odpowiada, não okada por mim. Tchau. Tchau, tchau. Í. Ah lá. Tchau, não okada por mim. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Era o gorducho da XJ Vermelho Netinho A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, obrigado, até o próximo vídeo